olá pessoal espero que esteja tudo bem com vocês graças a deus só gratidão a deus por tudo né por mais um dia por fazer mais um vídeo pra vocês e quero levar pessoal hoje vocês com a gente para colher umas frutas por aqui olha o que a gente já encontrou aqui é isso olá pessoal aqui olha uma caixinha de banana caixinha de banana dá para fazer uma vitamina né pessoal para fazer uma vitamina ele disse ele que sobe no pé de jaca de primeira é o capa de agora não esquece de deixar o like aí pessoal se inscrever que não foi inscrito né e compartilhar aí com os amigos que a família e é obrigado a todos vocês por fazer parte da família corredor sítio que deus abençoe grandemente a vida de vocês e vamos conosco né olha a esquina da graça está escondendo a banana é um copa de jovem é o gabi escondidinha é o gabi escondidinho é o gabi agora é o abraço aí se é um tom se é um tom corredor amissão na área um abraço pro senhor que deus abençoe olha onde está a banana pessoal as coisas mais lindas pessoal vejam olha todo o sol já ali olha coisa mais linda vamos que vamos Que torrinha esse ano, pessoal, é a safra de azeitona. Já era para ter colocado há muito, muito tempo. Está verde ainda, bem pequena. Sempre é do final para o começo do ano. É, no meio de ano ele sempre tem. Não acontece esse ano, não, viu? Ei, mãe, olha lá o pai de acerola, como está. Ih, que coisa linda. Vitamina C, pessoal. Olha, pessoal. Como está linda. E lá vamos nós, né? Vamos ao mar. Olha, pessoal. Tem aqui, tem aqui essa fileteia para atrapalhar o buraco, né? É, a brisa. A brisa é a serra, é a capa de telha mesmo. Para dar um jeito aqui na estrada. Ah, estou a ruta. Vem, Hulk. É só alegria, pessoal. É só alegria. Quando a gente sai assim... Só alegria. Só alegria. Olha, foi ali. Olha aí, pessoal. Está de ajeitando. Agora carregado está, viu? Está bem carregado mesmo. Agora pequenininha, né? O final de fevereiro, eu acho que já está bem boa já. Acho que em ácido, não é? Bem ácido. Agora estou de olho ali, olha. Pé de manga rosa. Olha lá, pessoal, como está. Vindo? Agora é só aguardar, né? Larissa, por aqui. Olha o que está montando ali. Cadê? Bota aqui. Está um grandão, não? Menina. Deixa eu ver aqui. Olha, pessoal. Coisa linda, olha. Solta aí, pessoal. Está muito linda. Maravilha. Meu Deus do céu. Ali, pessoal, tem uns povos ali. Já faz duas semanas. Se eu estou no cavalo ali, não secado ali, olha. Duas semanas, eu vou contar para pegar esse cavalo e não pega. Ele está na sabiá, né? Esse cavalo, não é mesmo? Três cavalos. Você vira aí já no vídeo os cavalos. Aí o rapaz está aqui a pegar e não pega. Olha lá o cavalo lá. Tem que pegar as meninas ali, mas eu vou pegar elas na gente. Olha aqui, pessoal. Está muito bonita amanhã. Está maior, viu? Está maior do cavalo lá de cima. Agora a coceira que fica na pele da pessoa, viu? Nossa, você está gravando duas benzas, vai de cima. Essa daqui está grande. Olha lá. O cara, Ricardo, que é um copo com a banana aí. É o mar da banana, essa aqui. Pessoal, é uma fã de propaganda aqui. O mar da banana. Ele está dizendo que é o mar da banana. Eu quero aproveitar, pessoal, que está aqui no pé da cerola, né? Que eu já lembrei, desde quando eu vim ali, daquela família linda que teve aqui a semana passada, veio nos visitar e tirou bastante celora aqui com a gente. Quero mandar um abraço para a Kelly e a família. Um abração. Que Deus abençoe, Kelly. Muitas coisas boas aconteçam na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo. Um grande beijo. E venha sempre nos visitar. Que Deus abençoe vocês. O mar da banana está dizendo que a jaca está verde. Ele quer chegar e pegar logo uma jaca madura, logo de cara. Está comendo na hora. Ele já quer uma jaca madura, logo de cara. É o mar vendedor de jaca. O mar. Olha lá, pessoal, coisa maravilhosa. Bota o faca aí no fundo, não dá nada. Vai ser o mar vendedor de jaca. Ah, foi. É o mar da banana, ele disse. É o mar da banana. Mano na espada, para não sei o que. Vai olhar com fritura. E aí, vai tirar a jaca de calão? Vai na lá? A cerola. Vai tirar onde? Ali não de baixo. Tirar umas duas aí e tirar lá embaixo. Lá embaixo mesmo. Vai tirar o mar. Vai, o mar. Tira a sua, vai para o saco aí no chão. Ah, é para o mar. Olha a jaca de iomar, pessoal. A jaca de iomar. A jaca de iomar. Matava, estava comendo jaca. Cuidado, mãe. Cuidado, mãe. Maribunda, mãe. Chega tarde de sala. Só vi isso agora, porque a gente disse, né? Está sainhada, caçada aí, mãe. Isso aí também tem. Também tem. Nasci outro lá. Fica mais sainhada ainda, parece. Vamos apagar, está com medo. Essa aqui está bem miudinha. Pode pedir a cerola. Esse pé de espinho, olha. Pera aí, olha o tamanho de espinho. O tamanho de um dedo. O espinho. Pé de uma caída. Esse é de espinho? Pé de uma caída. Vamos lá. Pé de uma caída. É a gente pé de uma caída aqui. Parece um robô. Parece o quê, mãe? Vamos dizer o contrário. Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Pé de uma caída. Você vai saber assim? Olha, pessoal. Isso aqui, olha. Olha, pé de uma caída. Esse negócio de guilharminão. Negócio da preta, não. Esse... Como é o nome disso aqui? Estralabizadeira. Estralabizadeira. Estralabizadeira, olha. Agora é que não pode falar, não. Olha, pessoal. Vou ter que pegar aqui. E derrubar aqui, olha. Vou mostrar a vocês. Olha. Olha aí. Pé de... Espinho da nossa. É pé de uma caída, né? É um espinho. Olha para aqui, espinho. Olha. Está vendo? Eu vou vendo o ponto dele agora. Olha para aqui. Olha. Olha onde pinta o danado. Hum, hum. Olha. A crava. Ixi, como é que eu quero ver o crava bom subir aqui, olha. Quero ver o crava subir aqui. Olha aqui. Ixi, é alto. Olha para ali. Olha, pessoal. Olha. É alto. Dá para trabalhar no circo agora daquilibrista. Dá um alô aí, rapaz. Mas vai agarrar de cajaca. Aê. Disque jaca. Eita. Isso aqui é o café da manhã. Olha. Que pena. É fim de tarde, olha, pessoal. Aqui. Uma cintinha. Vamos lá, hein? Vamos pegar a jaca assim, a gente lembra logo de quem? É para você? Jacacinho lembra logo de quem? De bolinha de ouro. É. Ali gosta de uma jaca, viu? Gosta demais. Essa daqui eu vou mandar para... Essa jaca aqui eu vou mandar para a Espanha. Eita. É. Usa espanhol. É. Tem dois inscritos que estão lá de Espanha. Está esperando já. É lá para ele. E não podia faltar, pessoal, olha. A vocinha da acerola. E a mar da banana ainda. Uma jaca e acerola. Foi, Amar? É pet. Pet. Eita, pessoal. Ó, pessoal, escuta aí, olha. Escuta aí, silencia, olha. O barulho dos carros e o canto da cigarra. A cigarra, viu? Olha o cavalo onde está, pessoal. Não sei se dá para ver. Está meio escuro. O capitão cavalo. Não, esse não foi o que eles pegaram, não. Esse é outro que estava solto. O que eles pegaram foi marrom, eu vi. Ah, foi aquele ali, eles conseguiram pegar. Porque 10 horas que eu desci de lá de cima ali da... Ele está ali parado? Ele estava ali parado? Ele está amarrado. Conseguiu pegar. Acho que ele vai trazer outro. Não é trem, né, garoto? Eu vi eles com marrom? É o cavalo solto. Tem hora que eu olho aqui, pessoal. Chega a dar uma pena. Tanto capim. Está fazendo só os animais. É. Muito capim mesmo, viu? Não sei se eu te crer esse capim aqui, mano. Amanhã vai de sarruque. Olha o companheiro, né? Olha o companheiro aqui. Olha aí, olha. Comprou a bicha de meia para me dar aqui, para a gente criar junto. Manda aí, né? É. Compre aí para a nossa criada. Aqui, capim aqui falta. Não falta. Ração tem muita. É, ração tem muita. Falta a rota nos bichos. Falta a rota nos seus animais. Rapim demais. Sim, é banana. Não é normal. Quantas palmas tem essa banana? Esse cacho de banana tem? Tenho uns 10. Tem quatro palmas. Tem esse cacho de banana. Quatro palmas tem... Tem três... Nove... Vinte e cinco. Quase. Senhora. Olha só. Quando a gente chegou para aqui, esse pedaço de azeitona era bem baixinho. É, eu lembro que eu subia direto aí. Agora em moito tanto, que chega e fechou. Mas quando tem, é cada azeitona tão grande. Mas esse ano acho que vai ser miudinho. Mas esse ano foi a safra desse ano, né? Que passou. O ano passado. Não foi bem... Muito bom a safra de fruta, não. Olha para aqui, pessoal. Olha para aí, quer comer. Quer capim. Olha aí. Esse carro aqui... É o carro do rapaz que veio buscar o... Os cavalo. Aham. Aí veio pegar... Pega a chave aqui, Larissa. Vai abrir aí. Ele veio pegar e deixou uma amarrada ali para depois ir buscar no carro grande. Né? Bom, pessoal, isso foi... Mais um vídeo. Mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Deixar de seu joinha. Ah, para que a gente tenha na cabeça ainda, pessoal. A vontade de ser aí nosso trabalho e... Se inscreva aí, pessoal. Estão passando aí no canal aí, dá aquela olhadinha. Se inscreve aí para ajudar nós. No canal Coisa do Sítio, né? E não esquecer que é amanhã. Domingo. Seja live. Seja live. Se Deus quiser. Compartilha aí com as famílias, com os amigos. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Que a paz e a igreja está por aqui. Tchau, pessoal. Dá um tchauzinho, amor. Tchau. Fique na paz. Tchau. Fique na paz.